Olá, boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. E hoje aqui no programa nós temos duas mulheres e a força do piano. Ainda hoje tem Tânia Maria, que leva a música do Brasil para o mundo. Samba, jazz, samba, jazz. E ela explica isso para a gente já já. E a gente abre o programa de hoje com a jovem pianista Juliana D'Agostini, um novo nome brasileiro na música erudita. A gente já começa tocando, pode ser, Juliana? Pode, claro. Por favor, Mozart, não é isso? Isso. A gente já começa. A gente já começa. Bravo, Juliana. Juliana tem 25 anos, dois discos gravados e para uma carreira de uma musicista, que a gente fala de música erudita, ter dois discos gravados aos 25 anos é cedo, né, Juliana? É cedo. E como é que você conseguiu começar a gravar e começar a entrar nesse circuito tão, tão mais jovem? Então, a música erudita é assim, tem uma... é bem específica, né? Então, você é orientado, você recebe orientação de grandes pianistas para você estudar, para você trabalhar na sua interpretação, na sua performance, ir para concursos, fazer mestrado fora, estudar fora. Então, o investimento na sua formação é muito grande. Então, você recebe orientação de grandes mestres, de grandes pianistas no mundo inteiro sobre a sua interpretação. Só que não existe uma fórmula para você fazer a sua carreira. Então, a carreira acaba meio que acontecendo. E foi o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu. Sempre tudo muito planejado. Então, eu sabia... Eu tinha... Quem me orientou muito, né, me acompanhou muito de perto foi o Eduardo Monteiro, meu professor da USP, que é um grande pianista. E... Então, ele me orienta... Eu sabia o momento de estudar com esse, o momento de estudar com aquele, o momento de ir para o concurso. E daí, o que aconteceu para eu entrar no mercado foi que eu comecei a fazer um trabalho com imagem. E daí, um empresário se interessou por mim e quis lançar o meu primeiro disco, porque ele achou que era um produto interessante. Por juntar imagem, é uma coisa que não acontece nesse mundo. É claro. A gente tem, inclusive, eu vi vários clipes seus. Você tem o quê? Quatro clipes? Cinco? Mais? É, eu tenho alguns clipes gravados. É, alguns clipes gravados. E são clipes que apresentam você de uma maneira diferente, né? Não é aquela, não é a pianista nerd, você é uma mulher muito bonita, também foi modelo. E esses clipes acabam também explorando isso. A gente vai até rodar esse clipe. Vamos ver um pedacinho, Juliana? Vamos. 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 Juliana, esse clipe foi gravado onde? Foi, esse foi gravado em Nova York. Em Nova York. Você acha que, de alguma forma, do jeito que você leva a sua carreira, fica um pouco mais próximo de um artista pop do que um cantor erudito? O seu repertório é clássico. Isso não é um repertório que fica misturando coisas, não. É um repertório clássico. É um repertório 100% clássico e o que eu pensei, né, quando eu comecei a fazer esse trabalho que é diferente do que acontece com o músico erudito, eu pensei, então já que eu vou fazer alguma coisa nova que as pessoas vão achar diferente, vão achar estranho, então a música vai ter que ser aquela música clássica, purista, entendeu, do jeito que o compositor deixou escrita. Eu não mudo, assim, eu não invento, né, eu não invento em cima dela e o que eu faço de diferente é esse uso de imagem, é trabalhar de repente fazer um videoclip, fazer umas coisas diferentes que não tem nessa área. Pois é, agora você tem que estudar muito, claro, todo músico erudito estuda muito. É, muito estudo. Escolher um mestre, fazer as aulas certas, isso é importante? É. Tem que escolher um mestre? Tem que escolher um mestre e às vezes pergunta pra mim, ah, onde você estudou? Então, lógico que é importante o lugar, você ter o nome da escola, mas não adianta nada você estar na melhor escola se você não tem uma afinidade, se a escola do seu mestre não te agrada, entendeu? Entendi. Então, você tem que escolher o lugar que você vai pelo pianista que você vai estudar. Agora, deixa eu te contar uma coisa, sabe que a gente aqui na Cultura acompanha a sua carreira e a gente tem umas imagens aqui de você participando de um programa muito interessante aqui da TV Cultura, vamos ver? Vamos. O programa se chama Prelúdio, é um programa que apresenta novos talentos, apresentava novos talentos da música erudita. E olha a Ju aí, novinha. Olha, ela tá aqui, disco de sucesso, ela não ganhou esse concurso. Foi um dos que você não ganhou, ganhou muitos. E perdi muitos. E perdeu muitos, né? Perdi muitos. Você, pra você ganhar um concurso, você precisa perder muitos antes. E você acha que a sua interpretação aí, isso faz o quê? Uns quatro anos, talvez. Essa sua interpretação aí já tá diferente hoje? Você já evoluiu, Juliana? Cada vez que você toca, você toca diferente, né? Você, nas diferentes fases da sua vida, às vezes eu toquei esse concerto, esse mesmo concerto, inclusive com o Júlio Medalha, que me regiu aí nesse programa, o mês passado. Com uma orquestra, com outra orquestra. Então, a minha visão do concerto já era uma visão mais madura. Aí eu já pensava mais assim, ah, em dedo, dedo se mexer, técnica, uma coisa mais divertida. E hoje eu tenho uma visão mais, eu tento ser mais expressiva, entendeu? Porque é aquilo, é maturidade, né? É, você também tem que dar o seu, né? A sua contribuição, né? É, e é aquilo, como é que você vai falar de sentimento? Falar música, tocar piano é falar de amor. Como você vai falar de amor se você não viveu o suficiente? Então, eu hoje, quando vejo os pianistas de 18 anos, talentosos, eu vejo que falta alguma coisa, mas não é por incompetência, é porque eles precisam viver, entendeu? Vamos dar tempo. E eu queria ouvir você tocar mais agora, pra gente encerrar essa entrevista. E a gente perceber que você tá vivendo e tá crescendo. Tá bom. Pode ser? Pode, um trechinho de Beethoven. Então, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bravo! Juliana, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Bom, você continua com a gente aí no Metrópolis, porque a seguir tem as estreias do final de semana, entre elas o longa brasileiro O Céu Sobre os Ombros, de Sérgio Borges, melhor filme do Festival de Brasília do ano passado. Gostou? Até já. Mais que o Sassan.